Bom dia, meninos! Gente, nunca foi tão fácil na minha vida fazer a LOL. Vocês que gostam da boneca LOL, querem fazer lembrancinhas ou botar em porta-retratos, gente, o molde é esse! O molde da Denise, tá? Da Denise Universo Artes. Está aqui embaixo, ó, embaixo do vídeo vai estar um comentário meu com a palavra mais. Clica no mais que vai aparecer todos os meus apoiadores, tanto a Uri Braga, que é os olhos adesivos, como a Erlene Carvalho, que é as ferramentas de luxo, e agora a nossa apoiadora desse sucesso, Denise Universo das Artes. Gente, os moldes delas é o máximo! São durinhos, muito resistentes, ótimo acabamento, tá bom? Então, nós vamos fazer a boneca LOL facinho, vocês não sabem fazer? Ah, vocês vão fazer um montão pra vender. Botar em porta-retrato, botar em caixinha, é lindo! Vamos pegar um pedacinho de massa? Não precisa... Olha, uma coisa que vocês têm que aprender, eu vou pesar agora pra vocês, mas vocês têm que aprender a desapegar esse negócio de peso, hein, gente? Nem tudo a gente pesa, não, vocês têm que desapegar isso aí, pegar a massa, bola pra frente e vamos fazendo. Temos que ter também a noção na cabeça, assim, ter que estar tudo pesado, tudo medido, tá, gente? Mas vou pesar esse aqui, vamos lá. Agora, eu vou pesar essa bolinha de massa cor de pele, que tem 38 gramas aqui. Talvez seja muito, não sei, vamos ver aqui, a gente vai tirar o excesso. Botei aqui na cabeça, eu vou afundar aqui, ó, ó. Tá vendo? E vou pegar uma bolinha número 35 e vou amassá-la e ela vai ficar assim. Tá vendo? Eu amassei. E ela ficou assim, a bolinha número 35. Pode fazer sem bolinha também, tá, gente? Mas eu sou muito econômica e pra me vender num preço mais acessível, eu tenho que usar isopor. Então, vamos lá. Vou apertar essa bolinha, tá? Apertei a bolinha, agora eu vou cobrir a bolinha. Tá vendo? Vou cobrir. Vou tirar o excesso. Achei minha tesourinha. Ó. Tirei o excesso. Cobri de novo. Eu não preciso fazer aqui atrás um acabamento assim, nossa, nota 10. Por quê? Aqui eu vou botar o cabelo, né, gente? Eu não preciso caprichar muito. É só ajeitar mesmo, tá bom? E ficou assim. Aí eu vou tirar. Eu posso tirar com palitinho, se eu quiser, pra facilitar. Olha. Eu enfio palitinho aqui. E olha. Viu como é que sai facinho com palitinho? Um show, né? A boquinha, sai os olhinhos, tudo perfeitinho. Eu posso alisar aqui, se eu quiser. Mas eu acho que não tem necessidade, porque eu vou botar o cabelo. Então, eu vou botar ela pra secar um pouquinho, assim. Aqui você pode colar uns olhinhos adesivos. Como a Uli ainda não mandou pra mim, esses olhinhos. Eu vou pegar duas bolinhas brancas. Tá vendo? O artesão é assim, gente. Sem mistério. O artesão, ele não tem que se apegar, porque não tem material, não. Invente o seu material, mas faça a sua encomenda. Eu vou apertar um pouquinho, vou botar aqui, ó. Tá vendo? Aperta um pouquinho, bota aqui. E olha, eu ajeito na extremidade aqui certinha, tá? Viu? Ai, show de bola, gente. Esse molde é tudo. Porque, embora a gente olhe pra boneca LOL e ache que ela é... Como se diz assim, facinho de fazer. Não é, não. Ela é meio complicada. E aqui, você vai poder fazer um montão. Botar nos porta-retrato, né? Ó, vou fazer a bolinha pequenininha, azul, duas bolinhas. Vai botar no porta-retrato e vai vender. Ó, aperta um pouquinho, vou botar aqui. E aqui, eu vou apertando até eu ver o tamanho que eu quero. Aperta um pouquinho, bota aqui. E vou apertando até eu ver o tamanho que eu quero. Ai, fica show de bola, gente. Eu amo demais de paixão. Aqui, eu vou botar um pinguinho preto e deixa secar um pouquinho. Enquanto secam um pouquinho, eu vou botar aqui e nós vamos fazer a parte do corpo, tá? Então, vamos lá. Eu aqui já botei as duas mãozinhas no molde. A perna dela é branca e preta. O pezinho preto, que é o sapatinho, e as perninhas é branca, né? Então, nós vamos pegar aqui a massa preta. Eu já vou fazer completo, porque esse molde é muito prático. Por isso que eu falo que você vai fazer uma produção ótima. Vou pegar uma bolinha preta, vou botar aqui, ó. Aperto aqui, tá vendo? E vou ajeitar o pezinho. Pronto. Ajeitei o pezinho aqui. Pega um paninho úmido que você tem que ter na mão pra você limpar a massa preta, porque a preta tinge a sua mão. Quando você for pegar na outra massa, ela vai sujar. Então, ó. Limpei a mão. Peguei a massinha branca. E vou, ó. Fazer o pezinho. Ah, esse molde é um arraso. Gente, aqui os meus apoiadores de sucesso, quando vocês estiverem falando com eles, diga que você viu aqui na J.D. Artesanato. Dá uma força pra amiga de vocês, tá? Uma força aí. Aí você vai tirar. Eu vou pegar aqui um boleadorzinho da Helene Carvalho. Aí eu aliso, né, a marcação do molde. Bem bonitinho. Alisa bem bonitinho, tá, gente? Eu não vou perder muito tempo aqui, porque senão o vídeo fica grande. Pego outro pedacinho de massa. Vou botar aqui. Vamos fazer o outro pezinho. Pego a massa branca. Aí, deixa eu lavar, deixa eu limpar a mão. Aqui da massa preta. E vou fazer o outro pezinho. Ó, tá vendo? Dois pezinho. Pego aqui o rolinho, ó. Vamos fazer um rolinho. Tá vendo? Um rolinho. E agora nós vamos fazer a listrinha da meia. Ó. Eu não vou levar até em cima, porque a saia dela vai cobrir. Então, aqui eu ajeito. E mesma coisa na outra. Deixa eu afinar mais aqui. Ó. E aí, eu fiz os dois pezinhos. Vou pegar aqui um pedacinho de EVA. Vou botar aqui no meu isopor e vou botar a bonequinha nele, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou botar pra secar, como eu sempre coloco, com o palito. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Molho na água. Ó, vou enfiar aqui, com todo cuidado. Tá vendo? Ó. Ajeita a perninha. Tá? Tá? Tá patinho. E vou enfiar aqui. Mesma coisa nesse. Aí é que eu corto. E aí eu cortei. Eu coloquei as duas perninhas enfiadas aqui, tá vendo? Agora, nós vamos pegar. Deixa eu montar minha mão. E vamos fazer o corpinho. Vamos fazer o corpinho com a massa azul. Nós vamos fazer o vestidinho dela. Massa azul, a gente vai fazer o vestidinho dela. Ó, eu pego aqui um pedacinho de massa. Vou fazer o corpinho. Ó, eu pego um pedacinho de cor de pele. Tá vendo? E eu coloco aqui no pescocinho. Tá vendo, gente? Olha. É, aí, ó, gente. Tem laranja, tem abacaxi, tem ovos, tem tudo. Toda vez que a gente vai gravar, ele passa. Fiz o pescocinho, agora eu vou preencher com a cor da brusa, tá? Hoje tá um barato aqui. É o carro dos ovos, o lixeiro. O lixeiro agora tá tudo de Papai Noel. Buzinando, fazendo o maior barulho. Todo mundo querendo ganhar a caixinha de Natal. A única que não ganha as coisas aqui sou eu. Só trabalho. Só trabalho. Só trabalho. Aí, ó, fiz o corpinho, tá vendo? Tirei. Olha, gente. Só tirar a rebarba. Fica perfeito o corpinho. Olha que gracinha, gente. Ah, que bonitinho. Eu adoro essas coisas, gente. Aí, eu vou aqui, ó, né? Corto o pedaço do palito que eu botei as perninhas. E vou introduzir o corpinho. Vou tirar mais um pedacinho desse palito. Vou introduzir o corpinho. E agora, eu vou ajeitar. Vamos ajeitar. Colar tudo bonitinho. Né? Que gachinha, meu Deus do céu. Ai, Jesus. É uma coisa muito fofa. Olha, gente. Que coisinha mais bonitinha. Muito bonitinho, né? Quando nós vamos fazer a saia. Pegar a massa azul. Vou abrir. É só eu achar o rolo. Aí, ó. Desapareceu. Pada cadabra, pelo de cabra. Ah, tá aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa massinha. Vou abrir com o cortador que eu vou colocar aqui. Vou ver se é o tamanho que eu quero. Sim, é o tamanho que eu quero. Cortei. Vou cortar aqui um pedacinho aqui. Deixa eu pegar aqui o meu. A minha faquinha. Corto aqui um pedacinho aqui no meio. Corto aqui. E agora eu vou fazer a sainha. Boto a sainha em toda a rodinha. E agora eu vou alisar. Bem bonitinho. Que coisa mais fofa, gente. Eu sou muito fofa mesmo. Eu sou muito fofa. Quando vocês forem fazer, vocês fazem a perninha primeiro e deixa secar. Tá? Depois que secar, você bota o corpinho e deixa secar. E depois você bota a cabecinha. Elas vão ficar perfeitas. Você nem vai imaginar que foi você que fez. É porque eu tenho que fazer tudo de uma vez. Porque eu tô ensinando vocês, né, linhas? Botamos a sainha. Agora, nós vamos botar o cintinho. Eu faço um rolinho. Vou abrir esse rolinho. Vou colocar de trás pra frente. Porque aqui eu faço o acabamento com o lacinho, tá bom? Na emenda. Aí eu faço duas coxinhas. Colo uma na outra. Aperto as coxinhas. Tá vendo? Fico o lacinho. Corto aqui. Corto aqui. E colo aqui na frente. E fico o lacinho. Agora eu pego aqui a massa azul. Passo um rolinho. Abro. Tirei os bracinhos no molde. Olha o bracinho. Fico os dois bracinhos. E agora eu vou, ó. Com um pedacinho, eu encapo aqui. E faço a manguinha. Corto o excesso. Olha. Mesma coisa no outro. Boto aqui. Ih, agora vem o carro dos ovos, meninas. Ah, esse tá caro. Tá 10 reais. Tem outro aí que vende por 8. Ai, meu Deus. Ou é só gravar, né, gente? Ó, na hora da gravação, cachorro late, passarinho canta, sapo coaxa. Ó. Cavalo, rincha, tudo acontece na lá. Cobri as duas mãozinhas. Então, agora eu vou colar uma de cada lado. Deixa eu pegar minha colinha. Com certeza ela está fechadinha. Aqui é Biscoito Sem Mistério. Agora com os moldes, então, da Denise Universo Arts. Ficou muito melhor. Passamos cola e vamos colar uma do lado da outra. Olha que cor é fofa, gente. Vocês estão vendo que cor é fofa. A etapa passo a passo para vocês. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, dois dias pastel seco. Deixa eu dar uma limpaidinha aqui. Né? E vou fazer um bancho muito bonitinho. Tá vendo, gente? Tem laranja, tem banana, tem alho. Aqui tem tudo. Vamos passar um blanche. Olha que fofura. Ai, gente, eu vou fazer um montão. Vou fazer porta-retrato e vou vender tudo. Compre aquele porta-retrato de MDF. Pinta e bota ela do lado. Pronto. Arrasou. Tá vendo? Agora nós vamos fazer os cílios. Tá vendo? Aqui eu cubro, ó. Pego daqui. Agora nós vamos fazer os cílios. Pego daqui. E vamos delineando até aqui. Aqui também pego daqui. Vou delineando até aqui. Vou fazer, ó. Com os cílios. Desse lado aqui também. Tá vendo? Vou fazer os cílios aqui. Aqui também. Agora eu pego a tinta preta. Passo preto dos olhos. Agora eu pego a tinta rosa. E pinto a boquinha. Ela tem uma boquinha de peixe, né, gente? Muito engraçadinha. E tem um cílios. Tem um branquinho dos olhos também, né? Você tem que esperar a tinta preta secar. Olha como é que fica legal, gente. Quem não vai querer fazer essa LOL? Passamos cola aqui. Vamos molhar o palito. E agora eu vou enfiar aqui, ó. Devagarzinho. Centralizando. Bem bonitinho. Ai, que fofura! Ai, que fofura, gente. Ai, eu amo demais. Vamos pegar a massa amarela. Eu não quero totalmente esse amarelo, tá? Então, eu vou botar um pouquinho de branco pra clarear um pouquinho. Massageando-nos bem. Agora eu pego a bolinha de massa. Vou abrir, tá? Até que caiba em toda a cabeça dela. Vamos abrir até que caiba em toda a cabeça. Você vai medindo, tá, meninas? Ainda tem um pouquinho. Vamos esticar a massinha. Até que caiba em tudo. Olha que legal. E aí, você vai ajeitando como pode. Muito bonitinha, né, gente? Bom. E aí, você vai pegar umas coxinhas pequenas, compridinhas. Vamos fazer aqui umas nervurinhas. Vamos fazer aqui umas nervurinhas. Aperta. Aperta. Umas nervurinhas. Aperta. Umas nervurinhas. Umas nervurinhas. Aperta. E, ó, você vai botar aqui. E vamos ajeitando a franja dela. Ajeitando tudo bonitinho. Que cura mais foco. Vamos fazer duas bolinhas, que é a Maria Chiquinha dela. Como eu tô fazendo aqui, não tô respeitando as etapas, porque eu tô ensinando a vocês, geralmente eu não faço a etapa mesmo. Eu boto pra secar do jeitinho que eu quero. Então, olha só. Pra ela secar desse jeitinho, eu vou, olha, ajeitar a postura dela. Vou enfiar um palito aqui, ó, de churrasco. E ela vai secar nessa posição, olha. Tá vendo? Muito bonitinha, né, gente? Então, vamos lá, gente. Continuando. Vou pegar duas bolinhas, passo cola. E vou colar aqui no sangucho dela, mas eu vou colocar um palitinho, para que não caia. Pra secar desse jeito. Sempre é bom botar uma sustentação, tá, gente? Sempre é bom. Olha. Tá vendo? Que gracinha. Agora vou pegar a massa preta. Faço um rolinho. A massa preta. Abro. Vou aqui, ó. Coloco, tipo, um arquinho na cabeça dela, tá? Ó, um arquinho. Ajeito. Abrir. E agora eu vou pegar o cortador de lacinho, quem não tiver, use um molde. Vou colocar, ó. Tiro um lacinho. Quem não tiver, usa molde. Faço, corto um pedacinho aqui. Junto. Gente, aqui eu tô fazendo mais devagar, pra vocês aprenderem. Mas quando vocês forem fazer pra produção, faça um botão de perninha, bota pra secar. Depois faça os corpos todos, bota pra secar. Depois faz todas as cadeiras. Depois você só monta, entendeu? Então você vai fazer rapidinho. Porque o molde é perfeito, gente. Perfeito. Tá? Agora aqui... Você vai pegar... Um palitinho. Um palitinho. Deixa eu botar aqui. E vai fazer... Coraçãozinho. Um coraçãozinho. E você vai fazer um... Um. 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 Vai fazer o coração de cabeça para baixo, espada, né? E você vai fazer isso em volta de toda a saia. E aí, você pega a tinta branca, eita, a câmera balançando, é porque aqui tá ventando muito, gente. Graças a Deus, ninguém aguenta a manhã no calor. E vamos fazer a bolinha dos olhos. A tinta tá meio grossa, vou botar um pouquinho de água daqui a pouco, entendeu? E vamos fazer a bolinha dos olhos. Vou botar a minha mão. E é isso aí, meninas. Olha o nosso amor, olha que molde mais lindo. Eu fiz devagar pra vocês aprenderem. Mas vocês com esse molde vão poder fazer grande produção. Vão fazer as bonequinhas, depois vão colar nas caixinhas, porta-retrato e vender. Todo mundo vai querer um molde boneca LOL Denise, tá? Universo Artes. Vocês vão amar, tá bom? Obrigada, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.